Música A equipe da Reitoria Itinerante iniciou um novo ciclo de audiências. A primeira rodada de discussões dessa nova etapa foi realizada nos campos Cajazeiras, Souza e Catolé do Rocha, entre os dias 18 e 20 de abril. No primeiro dia, o reitor Nicásio Lopes e sua equipe de gestão ouviram a comunidade do campus Cajazeiras. De acordo com os participantes, alguns pontos discutidos em edições anteriores já foram solucionados. É muito importante, porque como na reitoria itinerante passada, a gente bateu na tecla de questão de professores e foi atendido. Como a gente viu que tem resultados e soluções, é uma das saídas que a gente resolveu adotar para conseguir mais recursos para o nosso campus. A reitoria itinerante é de fundamental importância, primeiro, porque é um momento ali ímpar da comunidade estar frente a frente com o reitor e mostrar as suas necessidades. Em segundo lugar, como a reitoria se repete de cidade para cidade, dependendo da agenda, nós já tivemos alguns pontos aqui que foram cobertos, que foram contemplados devido ao pedido da primeira reitoria. Nessa segunda reitoria aqui, nós já temos alguns pontos da primeira que já foram contemplados. Para a diretora Lucrécia Petrucci, esse é o momento de aproximar a comunidade da reitoria. Eu acredito muito nesse diálogo, nessa proximidade. O nosso pensamento é que a reitoria deve encontrar mecanismos de diminuir essa distância entre as comunidades que estão nos diversos municípios e a reitoria. E a reitoria itinerante, ela traz essa oportunidade, ela possibilita isso. Esse encontro, esse diálogo, esse olho no olho, essa prestação de contas, esses novos rumos que o campus pretende tomar. Então, assim, é um momento ímpar. No dia seguinte, a reitoria itinerante chegou ao campus Souza. No período da manhã, a audiência foi realizada na unidade São Gonçalo. Na ocasião, os estudantes dialogaram com os gestores e expuseram suas reivindicações. É uma ação benéfica para o Instituto, o campus aqui de Souza, principalmente para os alunos. Que são, no caso, é o alvo da direção aí, como também da reitoria, para procurar viabilizar medidas que venham a beneficiar cada dia mais o alunado. Então, essa ação, que é inclusive democrática, ao nosso ver, contribui de forma significativa para o desenvolvimento da nossa formação. Nós temos aqui estudantes, na sua maioria, vindo da zona rural, são estudantes pobres, humildes, mas têm uma capacidade intelectiva, têm um posicionamento político. Eles estão se empoderando do patrimônio público, não é? Isso é muito bacana. Esses estudantes, eles dão muito orgulho à instituição porque são eles que dão vida à instituição. Essa perspectiva de ativismo, de militância respeitosa. Os estudantes estão dando a demonstração de politização, de mentalidade política, de consciência patriótica, porque quem age assim age com patriotismo. E é isso que nós queremos. Estudantes politizados, com a consciência crítica e com a mentalidade voltada para o bem comum. Os estudantes, de fato, se posicionaram com muita força, com criticidade, mas é isso que a gente defende. É que os estudantes realmente se posicionem politicamente. Nós temos um cenário muito complicado no país, eles entendem isso e souberam direcionar suas críticas ao contexto nacional, mas também levantaram o que é importante, as demandas locais, os problemas vivenciados no cotidiano aqui na escola. E nós, como Proreitoria de Assuntos Estudantis, primeiro parabenizamos os estudantes, porque eu acho que esse é o papel mesmo do estudante. O estudante tem que se mobilizar, tem que se posicionar. E nós fizemos, inclusive, essa referência lá durante a própria Reitoria Itinerante. Agora, ao mesmo tempo, nós, como Proreitoria de Assuntos Estudantis, nos colocamos à disposição. Tanto que constituímos aí um grupo de trabalho para a gente poder mergulhar melhor no universo dos problemas, por exemplo, do curso de Medicina Veterinária, junto com os estudantes, e na tentativa, claro, de buscar as soluções. Então, para mim, os estudantes estão realmente de parabéns e vamos juntos tentar enfrentar esses desafios. A tarde foi a vez dos servidores debaterem com a gestão na unidade-sede. Para o diretor do Campos Souza, cada edição da Reitoria Itinerante é uma oportunidade de uma construção coletiva. Nós temos a oportunidade, coletivamente, dentro da instituição do Campos, discutir os problemas, identificar soluções e compartilhar. Olha, a discussão democrática permite isso, permite o compartilhamento de responsabilidade de ações. Aí você não tem padrinho de ações, você não tem pai de obra, não. É a instituição. E o próprio aluno e o servidor não vê na figura do gestor do Campos, digamos assim, como a única ferramenta de resolução do problema, não. Ele vê que a instituição é um todo. E finalizando a primeira rota, a equipe de gestão chegou à Catolé do Rocha para ouvir a comunidade local, alunos, professores e técnicos. Durante a audiência com os alunos, uma surpresa. O reitor Nicásio Lopes recebeu uma homenagem do recém-criado Grêmio Estudantil. Foi uma generosa demonstração de reconhecimento dos nossos estudantes, o que demonstra, sim, um nível de comprometimento dos nossos estudantes. Quer dizer, são estudantes politizados, conscientes, cobram os seus direitos e tem que cobrar, tem que ter esse ativismo, mas ao mesmo tempo tem a generosidade e a benevolência de expressar o reconhecimento. Então fiquei extremamente sensibilizado com esse gesto generoso dos estudantes de Catolé do Rocha. Bem, a presença do reitor no Campos é algo mais que importante. Os alunos têm aquela proximidade com a liderança que está lidarando essa reitoria, está lidarando essa instituição. Então é algo que os alunos conseguem dizer diretamente a ele o que a gente está precisando, o que a gente está necessitando. É um diferencial de ter um contato com o diretor, certo? Então é algo que os alunos se sentem mais livres e diretos para falarem o que a gente precisa. É algo também que vai ajudar os alunos que estão aqui e os alunos que virão em todas as outras turmas a seguir. O diretor do Campos enfatizou a importância de momentos como esse. Onde o gestor escuta todos os segmentos, é claro que boas ações teremos, dentro do nosso campo. Eu acho um momento democrático e muito positivo para os gestores. Onde o gestor escuta faz parte. Eu acho que o gestor escuta é umizade. Obrigado.